E aí galera do Central Águia, bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Separei três lançamentos para comentar com vocês. Se você não é inscrito, clique em se inscrever, compartilhe os nossos vídeos, também comente e dê o seu like. Conheça a nossa fanpage, o link está na descrição desse vídeo, onde eu posto as notícias, novidades e lançamentos do universo das HQs. Faço um compilado das melhores notícias e coloco lá na fanpage. E também promoções para você comprar HQs baratas, aliviar o bolso todo mês. Vamos começar com o primeiro material, Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson, publicado pela editora Companhia das Letras pelo selo seguinte. É um material que tem um acabamento gráfico bem bacana, capa dura, papel offset, cerca de 115 páginas. Bom, a Sarah Anderson tem uma página no Facebook com mais de um milhão de curtidas, onde ela publica suas webcomics. A editora Companhia das Letras nos brindou agora com uma edição física dessas tiras online aí da Sarah Anderson. O nome diz tudo, né? Ninguém Vira Adulto de Verdade. Aquela coisa mais pontual de síndrome de Peter Pan. Eu vejo muito isso no mundo nerd, né? Nós que temos um gosto que é um pouco ridicularizado pelas pessoas. Ah, isso é coisa de criança e tal. Então a gente vê muito nesse mundo. Inclusive, eu particularmente me identifiquei com algumas tiras aqui. Aquela postura que se exige de um adulto, de alguém com a sua idade. E a gente acaba deixando, às vezes, a desejar. Até com birrinhas, com manhas. Então é um quadrinho muito divertido. Você acaba se identificando, obviamente, com algumas situações. Como eu acho que é uma abordagem até um pouco autobiográfica da Sarah, eu acho que as meninas, mulheres aí vão se identificar um pouquinho mais do que os homens. Mas é pra galera toda. Eu acho que vocês vão curtir essa publicação. São vários momentos do cotidiano, momentos hilários. É uma tirinha bem bacana e você lê ela rapidinha. Que nota que eu dou pra essa publicação? Eu dou uma nota 8. O próximo material é Soldado Invernal, volume 2. Negociação de paz. Publicação da editora Panini Comics. Material em capa cartonada. Papel LWC. Tem o preço de R$21. Compilando as edições 6 a 11 de Buck Barnes, de Winter Soldier. 132 páginas. Vocês lembram que eu fiz resenha do volume 1 e acabei com o volume 1? E o volume 2, galera, consegue ser pior? Pior. Olha, me lembrou aquela HQ do Punho de Ferro, do Carol Andrews. Meu, é um lixo puro. E aqui nós temos uma HQ escrita pelo Alex Scott com a arte, aí sim, sensacional, do Marco Hood, que é um desenhista brasileiro. O mesmo desenhista de Homem-Aranha 99 Problemas. Ou seja, o cara realmente manda bem demais. Ele faz uma arte pintada, uns enquadramentos bem diferentes. E, sinceramente, é a única coisa que se salva nessa HQ. Felizmente, me parece que ela acaba nessa edição número 11 aí, né? Que é compilada dentro desse volume. Então não teremos mais Soldado Invernal. E eu não vou correr o risco de acabar comprando essa edição mesmo sabendo que é ruim, né? A gente só olha a capa, vê o Loki, um personagem que eu gosto bastante e fala Essa aqui vai ser bacana. Vocês lembram que a proposta dessa série seria apresentar o Buck Barnes como o Homem da Muralha em substituição ao Nick Fury, né? Daquela saga Pecado original, que também é uma saga fraca. Mas você poderia ter um plot muito interessante, várias ramificações explorando o Buck Barnes como realmente o protetor da Terra agindo como o Homem da Muralha invadindo outras civilizações, tiranias, invasões dimensionais que poderiam vir pra Terra Nada disso, galera. Tem um lance todo confuso, meio alucinógeno O Alex Scott quer dar uma de Grant Morrison, mas sem o gabarito e sem o pedigree desse britânico. Então você vê uma história sem perna em cabeça, viagens pelo multiverso O ossos cruzados atacando o Bucky em diversas realidades O auxílio de um Bucky do futuro A relação amorosa envolvendo uma alienígena Galera, que porcaria! É sério mesmo! Edição que você... Primeiro que você vai ler e já não vai entender muita coisa Porque ele tenta usar esse lado aí, mas olha, eu vou dar uma pirada aqui Uma coisa LSD E você vai falar, tá, beleza, mas você não tem competência pra isso Então se você ler isso aqui, além de não entender Quando eu falo não entender, entre aspas Você vai esquecer essa história no próximo dia Então passe longe dessa porcaria aqui E se não fosse a arte do Marco Ruth Você podia simplesmente rasgar essa edição e jogar no lixo Que nota que eu dou pra essa publicação? Eu dou uma nota 4 e só pela arte do cara Pra finalizar, Os Invisíveis Vol. 8 O Reino Invisível Publicação da editora Panini Comics Material em capa cartonada Papel LWC 148 páginas ao preço de R$ 23,90 Compila as edições 6 a 1 Da última série dos Invisíveis lá nos Estados Unidos Sim, é uma contagem regressiva O volume anterior foi da edição 12 a 7 Agora temos a edição 6 a 1 Série escrita por Grant Morrison Contando com artistas diversos nesse volume Inclusive Frank White, o cara que manda bem demais O início da série foi escrita pelo Phil Gimenez Nós temos as capas belíssimas pelo Brian Bolland E se você acompanhou a minha resenha do penúltimo volume O volume anterior é esse E você já viu que eu torci o nariz Falei, porra, essa série deu uma queda muito brusca Em termos de qualidade E esse volume, como já era esperado Foi totalmente decepcionante Porra, galera Grant Morrison, que vacilo O plot foi muito bem montado no início da série Inclusive, lembra Matrix? O Grant Morrison até chegou a comentar Ah, esses caras eu acho que pegaram um pouco da minha ideia De Matrix e tal Não levou isso pra frente Mas então você tinha realmente algo interessante Pra ser explorado Chega no final Um tanto confuso com personagens Que não lembram Os membros do grupo inicial Dessa série Personagens muito fortes de personalidade Que você acabou se interessando E curtindo Conforme eles iam sendo desenvolvidos King Mob A Fênix, a travesti brasileira O Jack Frost Personagens realmente interessantes E que nesses dois últimos volumes Eles não são nem sombra do que eram Então aqui nós temos ainda Os invisíveis Mas sem tanta gana Tentando impedir Que aquele alienígena Assuma o trono Da... Lá... Da Inglaterra O Jack Frost Agora Assumindo Aquele lance De eu sou o salvador O novo Buda O cara que realmente Vai resolver os problemas O King Mob Se envolvendo com uma mulher Que era do passado dele Agora ela tem Noventa e tantos anos de idade Com diálogos Chatos O Great Morrison Querendo falar um pouco Sobre a vida A morte Sério, sério Realmente decepcionante E o pior É que muitos diálogos São confusos A trama Ela fica meio perdida Se no início Dessa série Dos invisíveis Nós tínhamos sim Essa coisa mais viajada Do Great Morrison Ainda assim ele dava Pilares pra você Se sustentando E acompanhando a série E entendendo ela Como um todo Agora que você perde Até esses pilares E fica tudo muito confuso Aí no final ele quebra A quarta parede Usa de metalinguagem Seria uma espécie De reinício Ah galera Sinceramente Uma das séries Mais decepcionantes Que eu já li Em termos de final Ela tem um desenvolvimento Muito bacana Agora o final dela É simplesmente Decepcionante Então eu vou fazer A avaliação Desse volume E da série Os invisíveis Como um todo Se pontarmos Somente nesse volume Eu daria Uma nota 4 Nota 5 No máximo Se nós analisarmos A série Como um todo Eu até colocaria Uma nota 8 Pra essa publicação Porque o desenvolvimento É realmente muito interessante Nós temos ideias Muito bem exploradas Alguns plot twists Realmente uma série Realmente uma série interessante Mas com um final Simplesmente decepcionante Demais Então galera É isso aí Espero que esse vídeo Tenha sido de alguma utilidade Pra vocês Fale aí o que você achou Dessas séries Caso você já tenha lido Dos invisíveis Você realmente Se decepcionou Assim como eu Foda galera E é isso aí Ficamos até a próxima Fui